Galera do blog Nejo, continuando aí minha turnê por Londrina, aqui também tem nomes já consagrados aí da música sertanejo, nomes consolidados e eu quis aproveitar essa viagem que eu tô fazendo aí nesses últimos dias pra gravar também com uma dupla que eu já tinha gravado já há um tempo atrás, a gente foi lá na fazenda, filmou os cara fazendo laço e tudo mais, hoje eu gosto de inventar, hoje eu quis que eu fizesse com a costela de fundo aqui, a costela de chão aqui no fundo, aí nós tá aqui aguentando a fumaça na cara, mas pra comer a costela daqui a pouco, vale a pena né, tô aqui com o Conrado e o Alexandre, foi só um diferenciado mesmo, é, vocês é bruto, não tem jeito não, vocês gostam de mostrar o trem chique mesmo, primeiro foi laço e agora a costela aí, inventar moda é com nós mesmo, é, da outra vez não rolou música, hoje vai rolar uma música ao vivo aqui também, que é engraçado que da outra vez a gente nem se conhecia né, a gente foi se conhecer no dia da entrevista e de lá pra cá a gente desenvolveu uma amizade bacana demais, assim, onde vocês estão, eu procuro, quando estão perto de Uberlândia, eu vou atrás pra ver o show de vocês, um dos shows mais elogiados aí da música sertaneja também, o Alexandre disse que parece uma minhoca morfética no palco também, dança muito e tudo mais, essa coisa do show de vocês ser bastante elogiado, vocês escutam muito isso, vocês percebem isso também da galera sempre falar, da presença de palco do Alexandre principalmente, vocês escutam muito sobre isso? É, você viu que a gente gosta de inventar, então no show não é muito diferente, a gente sempre tá procurando inovar e sempre a gente não tem muito medo de inventar, eu acho que é isso que chama a atenção do pessoal, assim, a gente faz de tudo, faz moda de viola, a gente sempre procura ter um diferencial ali. Massa demais, e você, você é o que é o dançarino? Eu não sou dançarino não, Marcos. Você gosta de, você tem uma expressão corporal massa no palco, eu falo assim. Cara, a gente sente a música só e vai no embalo, procura transmitir alegria pra galera que tá ali na frente, os nossos fãs falam que o nosso show tem energia muito grande, que a gente consegue passar isso, né, pros fãs que tão ali na frente, brincar com os fãs que tão ali na frente. E as coisas que a gente vai inovando, na verdade, é muito do momento, não tem aquela coisa, ah, vou pensar isso, vou escrever e vamos fazer, acho que a maioria é, saiu na hora, lá, isso ficou legal, então vamos fazer mais vezes. Massa, hoje eu tô, hoje eu quis aproveitar da dupla aqui, falei, vamos cantar bastante na entrevista, porque a gente falou bastante já na anterior, hoje eu quero mais focar em música também, claro que a gente vai falar sobre o trabalho mais recente, o DVD, que da outra vez vocês não tinham gravado ainda, de lá pra cá já rolou, aí a gente vai falar sobre o DVD mais recente, os próximos projetos também da dupla, mas a gente quer cantar, aproveitar os músicos aqui, os músicos tão aqui chorando, tá, gente, a foneira... A foneira é tão bom que ele toca e chora, a fumaça tá aí no zóio dele lá, ó. Começar já uma boa, fazer já das antigas lá, faz a final já pra começar. Pode ser a final pra nós relembrar, né, dá um si maior aí pra nós. Afinal, do que vale o dinheiro se não compro amor, que a vida virou o tédio, um mar de rancor, eu tô mal sem o seu amor. Afinal, do que vale noitada sem te esquecer, o que vale sorrir se eu só sei sofrer, do que vale o mundo inteiro se eu não tenho você. Você, como veio, chegou devagar, um jeito tão simples me fez encantar, agora eu não posso, é mais forte que eu. Você, como veio, chegou devagar, um jeito tão simples me fez encantar, eu tô mal sem o seu amor. Afinal, do que vale o dinheiro se não compro amor, minha vida virou o tédio, um mar de rancor, eu tô mal sem o seu amor. Afinal, do que vale noitada sem te esquecer, o que vale o sorrir se eu só sei sofrer, do que vale o mundo inteiro se eu não tenho você. Afinal. Massa demais, cara. Tô aqui deixando a listinha de música aqui no jeito aqui, pra fazer os pedidos aqui. Que é engraçado que vocês são a dupla, símbolo do Paraná, por assim dizer, né? Apesar de vocês não serem daqui, a dupla acabou virando um símbolo aqui do Paraná e do Mato Grosso do Sul, porque vocês estabeleceram a base de vocês aqui em Londrina, mas é um de Barretos e um de Dourados, né? Isso, um de Barretos e um de Dourados. Essa música que a gente gravou na época, a gente ainda morava em Dourados, né? Depois que mudamos pra Maringá e começamos o nosso trabalho fora do estado do Mato Grosso do Sul. E acabou virando um símbolo, assim, do estado aqui, com a força, uma das duplas que carregam o nome do Paraná pra fora, assim, e mostrando que o estado hoje, eu tava com vários artistas novos, da nova geração que tá surgindo esses dias aqui em Londrina, várias entrevistas, é impressionante como tá aparecendo muita coisa boa, né? E vocês sempre participando, vocês são corresponsáveis também pelo surgimento de artistas novos, foram meio que padrinhos do Bruno Barreto. Como é que foi essa relação, essa relação de vocês com os novos artistas da galera aqui que se espelha muito em vocês, né? E aqui falou de Alexandre, Conrado Alexandre aqui, o povo quer morrer aqui, os artistas, não, uma pagação de palco, pelo amor de Deus. Que coisa boa, também não sabia, não. Uma coisa que eu já, que eu sei e posso falar é que muitas duplas que vieram, assim, que até fazem bastante show, se inspiraram no Conrado Alexandre. Nós fomos uma das primeiras que fizemos essa linhagem, acabamos fazendo essa linhagem sem querer. Que é uma linhagem, esse negócio da voz meio grave ali. Na época que a gente começou, tinha os que cantavam grosso e os que cantavam fino. Nós entramos no meio ali. Nós entramos no meio, um meio rebolando, meio viadão e o outro meio sério. Então, pegou isso aí. Que bom que a turma gostou, né? Se a turma gostou é porque deu certo. É massa demais, assim, do último DVD, do primeiro DVD que vocês fizeram, a gente falou bastante dele na primeira entrevista nossa, foi um DVD que repercutiu muito, né? Que já trouxe uma linguagem nova pra dupla, que a dupla, afinal, foi a primeira música que estourou, e aí a galera ficou, a dupla ficou marcada por uma linha mais universitária. E depois veio com uma linha pra cima nesse DVD. E de lá pra cá é onde vem... A mão do Pinóquio, né? É. E de lá pra cá é onde vocês vêm focando, assim, numa linguagem mais irreverente, músicas pra cima, apesar de ter umas pancadas aqui que vocês vão fazer mais na linha romântica, na universitária e tudo mais. Como é que foi, assim, essa mudança, assim, que a gente falava novamente só rapidinho pra gente fazer algumas músicas daquele projeto? Qual mudança? Mudança que eu falo, assim, pra um lado mais agitado, assim. É, assim, na verdade, a história... Nós fizemos esse CD, do Afinal, tinha Gravidade Zero, Mulher Ruim... Tinha música animada lá também? Tinha, Mulher Ruim, um rocão, a gente sempre gostando de inventar. Proibir pra memória. Depois desse período mudou o escritório, aquele assunto que a gente falou na outra entrevista. Aí foi pra uma linha completamente diferente. Aí, na saída daquele escritório, tinha multa pra pagar, a gente tinha um DVD marcado, que era esse DVD de Maringá. Então a gente falou, cara, não podemos errar de jeito nenhum, vamos pra uma linha mais do que tá rolando, porque se errar tudo, nós estamos fodidos, né? Aquele DVD de Maringá, nós fizemos aquele DVD com 5 mil reais na conta, Marcão. É? É que a turma não sabe o que acontece por trás, né? A gente quis ir, mas... A gente não podia errar aquele repertório, jeito nenhum. Então, é o que o Conrado falou, fizemos uma linha mais comercial... Aí entrou sócio for gelada, Raus Preto, e a gente percebeu que a galera curtiu esse outro lado. Aí ficou, né? Já faz a sócio for gelada aí. Vamos fazer. Foi meio que me abriu o caminho pra isso, né? Pra essa linha, né? Foi, foi. Vai lá. Vai lá. Gato bebe leite, meu pai toma chá, eu vou só no azeite, eu não largo uma corajelada, só se for gelada, tem que tá nevada, não pode espuma. Por isso eu não lego uma corajelada, só se for gelada, tem que tá nevada, simbora a sanfoneira. A onça bebe água, mamãe toma café, vovo bebe garapa, que eu já tô doidão de tomamé. É, quer vem toma mé, é, não há ré do pé, é, bebe sem miguel. Por isso eu tô doido, não há ré do pé, é, bebe sem miguel. Gato bebe leite, meu pai toma chá, eu vou só no azeite, eu não largo uma corajelada, só se for gelada, tem que tá nevada, não pode espuma. Por isso eu não largo uma corajelada, só se for gelada, tem que tá nevada, não pode espuma. Por isso eu não largo uma corajelada, só se for gelada, tem que tá nevada, não pode espuma. Por isso eu não largo uma corajelada, só se for gelada, tem que tá nevada, não pode espuma. Massa demais, tá doido assim. Mas na sua opinião, eu vou te perguntar, na sua opinião o Conrado Alexandre de verdade é aquele do afinal ou depois do roço preto? Virou entrevista aqui, os caras inventam tanto que agora inverteu a entrevista. Não, eu gosto do meio termo, é massa demais porque o show de vocês pede músicas agitadas por conta da expressão corporal do Alexandre ser no palco, muito agitado assim, ter essa coisa no palco que ele tem, mas ao mesmo tempo não pode perder aquele lá que puxou muita gente pro lado de vocês no começo da carreira, né? Então tem que tá ali, equilibrando o tempo inteiro. É mais ou menos isso aí. Mas aí já tem o que foi o extremo, o house preto acho que foi o extremo da agitação, né? Que foi a ousadia, né? É, a música ela é ousada, mas por exemplo, eu acho que um pouco também, a produção também dá uma mudadinha, né? Por exemplo, cada CD a gente fez com um produtor diferente. É diferente de uma dupla que pega um produtor ali no começo, né? E vai mantendo. E vai mantendo, né? Eu acho que é legal isso, você buscar outros sons. Os caras tão aí, ó, os caras são gênios, todos são gênios. E aí você faz um CD com um aqui, de repente você quer buscar um outro tipo de som, você faz um DVD com outro ali, eu acho legal isso. O nosso próximo trabalho agora, eu tô até chorando, velho, por causa dessa fumaça. Tá emocionado, Alexandre, tá emocionado, fala a verdade. Tá entrando dentro meus olhos essa fumaça. Eu acho assim, eu acho que é isso aí, um pouco os produtores também vai meio que... Moldando, né? Tem um jeito diferente de tocar, cada um tem seu jeito diferente de tocar, né? É massa demais, cara. E assim, uma coisa que é interessante da gente sempre observar na dupla, que talvez pela experiência que vocês tiveram, aquela história, né? Às vezes um artista tá em ascensão, quando entra num escritório, que todo mundo fica esperando, e a coisa não acontece do jeito que a dupla esperava e que os fãs esperavam, fica aquela frustração. E talvez por conta dessa frustração, vocês montaram a própria estrutura. E hoje o escritório acabou se tornando um dos mais fortes, assim, do Brasil, assim. Porque tem vocês, Bruno Barreto, tá com produtos novos entrando, aos poucos aí, e virou uma potência, assim, no mercado sertanejo, a partir do momento que vocês criaram. Vocês, assim, eu queria saber a visão de vocês como administradores, assim. Que muita gente me pergunta, Marcão, vale a pena lutar pra entrar no escritório? Vale a pena montar um escritório de baixo? E eu sempre cito vocês como exemplo. Ó, Conrado Alexandre decidiu montar a própria estrutura e tá muito bem, tá tão tranquilo, estão lançando artistas, ganhando dinheiro com novos artistas. O que vocês falam pra esse pessoal que tem essa dúvida, assim, artistas novos, que tem essa dúvida, até porque vocês passaram por experiências negativas nesse sentido, né? Quer falar, mano? É, na verdade, a gente foi pra outro escritório. Chegou aí, mas não deu certo. Então a gente ficou meio com um trauma ali, desse esquema de escritório. E depois surgiu o Carlesse também, né? O Carlesse não tá desde o comecinho. Quem tá desde o comecinho é o Zé. O Zé não era do ramo, então nós começamos ali junto, né? Nessa época do Afinal. Então não tinha aquele trabalho que tem. Hoje todo mundo sabe que o mercado tem que ter os contatos ali, tem um custo, né? Pra aparecer em todos os meios de comunicação. E na época a gente não tinha nenhuma organização dessa. E depois, devagarzinho, a coisa foi alinhando. Que nem o Conrado falou, a gente não teve muita opção ao Marcão. A gente teve que montar esse escritório pra gente continuar trabalhando, entendeu? Tivemos uma... Entramos no escritório maior, não deu certo, saímos. Falamos, vamos montar nossa estrutura. Nesse meio tempo entrou o Carlesse, que é um cara conhecedor de rádios. Já era do Gupen e Gabriel, então ele já tava no meio ali. O pessoal do mercado, do ramo, e o Zé na agenda, né? Então, começamos a montar nossa equipe. Começamos a pegar um cara pra andar com o Carlesse, pra mexer com rádio. Começamos a investir em pessoas, formar pessoas. Fazer com que aquela pessoa seja uma ferramenta dentro do escritório. E formamos pessoas. Hoje a gente tem o Bruninho, que trabalha com rádio junto com o Carlesse. Temos o Neto, que era produtor do João Carreira e Capataz. Trouxemos o Neto na estrada, ele era um ótimo produtor. Chegava, era muito bem recebido por todos os contratantes. Falamos assim, o Neto vai ser uma boa agenda. Vamos formar ele? Vamos. Formamos o Neto. Hoje ele é uma agenda excelentíssimo, o Neto. Cuida do Conrado Alexandre e do Bruno Barreto. Montamos a nossa estrutura. Eu, eu, eu acho que... Assim, se vale a pena ou não, eu não sei falar. Depende, no nosso caso... Valeu, né? Valeu, valeu sim. Tivemos o Bruno Barreto agora, né? Nosso caso é maravilhoso, estou super feliz com o nosso escritório. Os dois meninos, o Zé e o Carlesse, são uns caras muito sérios, muito coerentes. A nossa equipe é uma equipe muito boa. Vai para resolver mesmo o negócio, vai lá e resolve. Então, assim, no nosso caso valeu a pena sim. Se você, se você, em vez de ficar em busca de outros escritórios, grande, vai devagarzinho, monta o seu, monta a sua equipe e forma pessoas. Essas pessoas vão crescendo, vão aprendendo a trabalhar e vão lutar por você, assim, como um leão. Eu acho que vale a pena sim. Por outro lado, assim, o que eu penso, minha opinião. Eu acho que hoje em dia as coisas estão muito rápido, né? Então, o artista, igual antigamente, demorava mais dez anos para estourar. Hoje não está acontecendo mais isso. Esses que estão dez anos pelejando aí, não vai mais. Mas, por outro lado, tem que dar uma porrada e ir meio rápido, né? Então, é foda mesmo esse trem. Já vamos dar uma continuidade aí. Faz a caminhonete inteira já de uma merda. Sim, bora. Vamos rebater a fumaça aí. Vai lá. Era pra ser segredo meu e sei. Olha o que aconteceu. Tá vendo aí o que deu. Se ficasse calada não ia dar nada, mas a boca abriu. Meu teto caiu, a mulher descobriu. Sei não se eu vou sofrer. Gostei demais de você. Não tô dando ninguém, cê sabe como é nós dois, eu certinho. O som da minha caminhonete toca rock, toque, vete, veja roça. Tinha um carreiro e fardinho. Sei que cê gosta tudo que toca, cê dança. Se arria o som, cê cansa de pular no meu corpinho. Não vem depois. Reclama de nós dois. Me é feijão com arroz. Dele é tudo a lixeira. Eu não sou flor que cheira. Você gostou de mim. Foi fazendo besteira. Na caminhonete inteira. Não vem depois. A gente citou a música lá, acabou que não fez. Faz um pedaço da House Preto já também. Só pra já pular pros próximos sorogetos, depois daquele DVD. Diz que tem House Preto, tem, tem. Se quiser tenho também. Diz que tem, tem, tem. É gostoso, vem que vem. Diz que tem, tem. Se quiser, vai. Deixa como está. Que assim tá bom demais. E o tarde ela atende, a buzina ela sai. Assim tá bom demais. Eu encaro ela, ora o time ela vai. Assim tá bom demais. Eu atraso a loja e a gente fica mais. Assim tá bom demais. Sempre que eu peço, bisque sim, já faz. Ah, danada demais. Pra esfriar a cabeça, diz que tem House Preto, tem, tem. Se quiser tenho também. Diz que tem, tem, tem. É gostoso, vem que vem. Diz que tem, tem. Se quiser, pra esfriar a cabeça, diz que tem House Preto, tem, tem. Tem, 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 tem. Diz que tem, tem, tem. É gostoso, vem que vem. Diz que tem, tem. Se quiser. Aí. Nossa, é demais. Eu falei de mim pra cantar música. Na hora da música fecha o zóio, vai. Que aí não entra fumaça. Música de Diego Kraemer, Thiago Marcelo. Nossos, nossos grandes parceiros aí. Massa demais. Que isso. Só, mas assim, continuando, dando continuidade até dos projetos que vocês lançaram depois daquele DVD de Maringá. Já vi um CD, um CD, antes desse DVD que vocês gravaram em Curitiba, né? Um CD que estourou a caminhonete inteira, né? Também, a música andou bem demais nacionalmente, né? Só que pra mim, a preferida do CD é a que deu o nome pro escritório, né? E o nome do disco também, Lobos, né? Lobos. Será que dá um pedaço? Opa. Sai. Vamos lá. O que foi dessa vez Você faz essa cara E já sei Não vem coisa boa Eu não me acostumei Com essa história De ser Só ser Eu fui um lobo sozinho Fui um lobo sozinho Você sabe Sabe Lobos são caçadores Lobos não mandam flores Lobos não se apaixonam E nem juram amores Lobos são caçadores Lobos não mandam flores Lobos não se apaixonam E nem juram amores Lobos não mandam flores Lobos não meam flores Lobos não mandam flores Lobos são caçadores Lobos não são caçadores Lobos não são caçadores Engraçado assim que... E você mesmo falou, cada vez vocês vêm produzindo com um produtor diferente, né? E o que que, depois do DVD de Curitiba, antes da gente falar, eu quero saber, você mesmo explicou que, pra buscar um som diferente, mas qual é que vocês se identificam mais, assim, não com o nome de produtor, não vou falar, não quero citar nomes, mas vocês, assim, com que tipo de sonoridade vocês se identificam mais, até dentro dos trabalhos? Qual que é o seu preferido, por exemplo, qual que é o seu, Conrado? Eu acho que não tem, assim, o preferido, não. A gente pensa assim, a coisa, ela é pra frente, as tendências vão mudando, a coisa vai andando, e a sonoridade vai mudando um pouco também. A gente procura, mais ou menos, tentar acompanhar isso aí. E você, Alex? Cara, eu não tenho preferido, não, eu sou fã de todos, né? Rapaz, eu vou falar pra você, eu sou fã de todos os produtores e também de todos os artistas, porque a gente, com a gente, acho que todos os que estão começando, você conhece o cara pelo rádio, pela TV, de repente você vê o cara, você vai na casa do cara comer um peixe, comer um churrasco, e eu acho isso bom demais. Eu falo, não no nome de produtor, assim, eu falo que essa sonoridade, você tem alguma preferência dos discos que vocês já lançaram? Qual que seria o que você acha que mais trouxe a identidade da dupla, assim? O meu preferido é o primeiro. O primeiro ainda? É, e esse esquema do afinal. Ah, não, o primeiro disco foi feito pelo Orlando Baron, maravilhoso, gênio. É, amigo nosso, estamos sempre pescando junto. O som dele é um som mais de violão, assim, batido. É o primeiro CD do afinal. Depois a gente veio com o Pinóquio, né? Que é maravilhoso, sanfona, aquele lance, assim, comercial, assim, sabe? Tipo assim, eu falei que é o preferido, mas não por causa da sonoridade, por causa mais do repertório mesmo, assim, aquele estilo de música, né? E acaba que entra junto. Depois o Flavinho, Flavinho também maravilhoso, parceiro, manda bem demais na bateria. A gig dele é muito boa também. Acho que todos eles, assim, são foda, né? O nosso próximo é o Blanner. Já faz aí com o Blanner? Sim. Já buscou diferente de novo, né? O Blanner nunca fez, assim, eu acho que o Blanner nunca fez ninguém do nosso estilo, né? Acho que não. Que eu lembre. Então, é, a gente tá sempre, assim, buscando se superar e novos sons, eu acho que vai ser legal essa nova experiência. E tu já tá definido, já, com ele? Sim. Assim, se for para o repertório da dupla, se a gente for observar o repertório da dupla, a galera conhece tudo. Vocês vão fazer show, todo mundo canta todas. É, é. São músicas que o show já se vende com o repertório de vocês, porque já é uma dupla consolidada, como eu disse, já tem músicas de sucesso desde o primeiro disco e acabou que consegue emplacar sempre, né? Às vezes, assim, algumas com mais força, outras com força menor, mas ainda assim, emplacam bastante. Vocês fazem, vocês são muito bem aceitos em rádio, pelos contratantes e tudo mais, né? É uma dupla que tem uma relação muito boa com o mercado, assim, que a gente observa, né? Vocês vêm dessa forma também? Cara, eu achei a relação muito boa. Os nossos contratantes hoje, a maioria é amigo nosso, né? A gente chega na cidade, o cara já fez um frango caipira, já tem um chuvrasquinho ali. Acabou virando amigo, né? Todos os contratantes, o pessoal de rádio. Hoje aqui em casa estamos recebendo uma galera de rádio de Londrina, assim, então... Acaba virando amigo da galera, né? Estamos aí faz 10 anos trabalhando, né? Você vai conhecendo o pessoal. Eu acho que isso ajuda muito a manter, assim, a gente. Nossa, vamos fazer... Faz o hino dos machos aí. Simbora. Vai lá. Participação Rio Negro e Solimões. Um, dois, três, quatro, cinco mulheres na cama pedindo me ama pra mim, isso é mato. Um, dois, três, quatro, a loira morena. Cuiva amiga da mãe, a vizinha do gato, gruda na minha vida igual carrafato. Eu tenho um sabo que pode se lembrar, pego de jeito, só de se ararar, sou bicho largado. Se ela gruda, eu encaixo, se ela foge, eu laço. Essa é a lei dos brutos e dos machos. Um, dois, três, quatro, cinco mulheres na cama pedindo me ama pra mim, isso é mato. Um, dois, três, quatro, a loira morena. Cuiva amiga da mãe, a vizinha do gato, gruda na minha vida igual carrafato. Eu tenho um sabo que pode se quebrar, pego de jeito, só de se ararar, sou bicho largado. Se ela gruda, eu encaixo, se ela foge, eu laço. Essa é a lei dos brutos e dos machos. Um, dois, três, quatro, cinco mulheres na cama pedindo me ama pra mim, isso é mato. Massa, Vinagre. Como é que foi essa parceria aí com o Rio Negro? Já tinha uma amizade anterior, vocês fizeram o convite só pra música? Como é que era essa relação já? Não tinha amizade. A gente tem um grupo que é todo mundo, né? Os artistas ali, ali que combina tudo churrasco, não sei o que. E o Rio Negro tava lá. Eu falei assim, rapaz, já conheci o Rio Negro assim, de ter encontrado algumas vezes, mas nunca tinha ligado pra ele. Tinha ele ali na minha agenda. Nós fizemos aqui em casa uma música muito boa, que é um dos machos. E eu liguei pro Rio, falei assim, fiz uma música aqui, cara, que parece demais, que parece que você encaixa demais, assim, né? A voz do Rio Negro Sulimões. Ele falou assim, manda pra mim ouvir. Aí eu mandei pro WhatsApp pra ele e ele respondeu, falou assim, rapaz, se você não gravar ela, eu gravo. É. Então, assim, e achei que combinou demais com eles, né? Com o estilo deles, assim, e foi legal demais, foram lá no nosso DVD, participaram. Eu até queria agradecer o Rio Negro Sulimões por ter ido lá e participado com a gente no nosso DVD. É um sonho, somos muito fãs deles. E acabou que combina demais com a voz dele mesmo, né? Além do estilão country, que a música carrega, assim, né? Ela tem uma pegada meio country, que tem tudo a ver também, e acabou ficando muito bacana, assim, o arranjo, foda demais. Essa moda é bacana demais. Faz a Quem Nunca também, cara. Quem Nunca? Uma das minhas preferidas repertórios de vocês também. Vamos lá. Sim, o coração fulê! Bom, né, que pode, aonde a gente foi parar? Fora uma coisa, uma besteira, que eu fiz sem mensagem. Viver com outra, beijando a boca, foi barrar aquele rolo, travação de roupa. Mas espera um pouco, que não foi tão grave assim. Eu só fiquei com ela, pico, sem fujo de mim. Deixa um trocado, os dois lá, como ela também tem namorado. Quem Nunca? Desligou na cara e ligou de novo logo depois. Tirou da internet aquela foda. Os dois saíram na sexta-feira e só voltou na segunda. Quem Nunca? Quem Nunca? Quem nos? Valeu por aí pra todo mundo. O que tava largado e depois de seis meses, o que tava apaixonado. Então voltaram atrás, mas levou o pé na bula. Quem Nunca? Quem Nunca? Como é que pode? Aonde a gente foi parar? Por uma coisa, uma besteira. Viver com outra, beijando a boca, foi barrar aquele rolo, travação de roupa. Mas espera um pouco, que não foi tão grave assim. Eu só fiquei com ela, pico, sem fujo de mim. Deixa um trocado, os dois lá, como ela também tem namorado. Quem Nunca? Desligou na cara e ligou de novo logo depois. Tirou da internet aquela foda. Os dois saíram na sexta-feira e só voltou na segunda. Quem Nunca? Quem Nunca? Só deu por aí pra todo mundo. O que tava largado e depois de seis meses, o que tava apaixonado. Quer que eu voltar atrás, mas levou o pé na bunda. Quem Nunca? Quem Nunca? Saiu na sexta-feira e só voltou na segunda. Quem Nunca? Quem Nunca? Valeu por aí pra todo mundo. O que tava largado e depois de seis meses, o que tava apaixonado. Tentou voltar atrás, mas levou o pé na bunda. Quem Nunca? Quem Nunca? A gente acabou pulando uma música também que fez, foi meio que no intermédio lá, vocês ainda estavam no escritório, mas que acaba que é uma música que ficou conhecida também. Trouxe a participação do Luan Santana, com certos detalhes, né? Nossa, lindo. A música que marca, a música bonita que acabou ficando marcada também com a dupla, a galera ainda pede muito. Maravilhosa. Maravilhosa. Essa música é uma música que a gente gosta e na sua estante nós gravamos também, é uma música da Pitty, foi uma das primeiras músicas que a gente gravou, eu sou apaixonado por ela, a gente toca no show até hoje, né Conrado? Colocamos no show. Na sua estante. Falamos, não vamos colocar no show de novo, a gente gosta de cantar a música, né, gosta da música, voltamos ela pro show, fazia uns três anos que a gente não cantava no show. A nossa estante foi antes do Afinal, ele é um CDzinho que a gente fez lá em Dourado. Rodou mais lá no Mato Grosso do Sul, mas é maravilhosa. Mas faz um pedacinho de cada um então, um pedacinho da Serra de Detalhe, depois um pedacinho na sua estante. Você sabe tocar a Serra de Detalhe, o Bombinha ele vem depois da Serra de Detalhe. Você não tocava no show, não? Não. Obrigado. Conrado. Esqueça o mundo, apague a luz, escute só a minha voz, tem certos detalhes, insistem em te fazer desistir de nós, arrasante implora e pede pra você se afastar. Mas tem certos detalhes e faz o coração falar mais alto assim. Eu te conheço há pouco tempo, mas do sentimento perco, então passa de uma palavra. É complicado pra você viver a minha vida, mas se tá disposta, eu vou buscar outra saída, eu já tentei deixar rolar. Dizer que tanto faz, mas certos detalhes fazem eu te amar demais. São certos detalhes que fazem eu te amar demais. Ficou até caldo no final. Eu gosto demais desse negócio que você tem meio Joelma na voz, é engraçado demais. É muito massa. Meio Joelma, você quer me fuder? Vai dar uma identidade massa demais pra dupla, cara. A turma de Londrina vai me imitar, às vezes vai me imitar. Aí eles puxam, né? Mas demorou pra ele entender o que era isso. Ele falou, mãe, eu não entendo, eu não vejo eu fazendo isso. O povo começava a falar, o que é esse latido? Eu falei assim, rapaz, eu não sei nem do... era natural, né? Identidade, né? Eu acho isso massa demais. Porque querendo ou não, você identifica a dupla também, né? É verdade. Eu gosto de fazer também. Quando tu fala, vai cantar do quadro ele que você vai... É massa demais. Sobre o novo DVD ainda, assim, a gente vê já, que nem você falou, sempre uma sonoridade diferente. O novo DVD traz uma proposta já nova também, trabalhando numa linha diferente também, gravado lá em Curitiba. Casa fechada, ao invés de ser aquele mega DVD que foi de Maringá, mais ampla, assim, uma coisa menor. Porém, a casa, uma das maiores casas lá, mas uma proposta mais... Íntima. Íntima. Como é que foi, assim, fala um pouquinho desse DVD pra gente, do atual. Quer falar, Bruto? Cara, a gente quis fazer um lugar fechado, né? Era bem fechado, né? Choveu no dia demais. Foi debaixo de chuva no lugar. A gente lembrou dessa casa que tem lá em Curitiba, que é a Rodeio. Que lá é bem... E tem tudo a ver com o perfil, assim, com a nossa proposta. Então, lá temos grandes parceiros lá em Curitiba também, então a escolha do lugar foi mais ou menos por esse motivo. E tem bastante moda nesse DVD. São 24 músicas, né? 24 músicas. A gente trouxe... A gente sempre gosta de gravar uma música meio diferentona, assim, sabe? Por exemplo, uma das primeiras foi a da Pitya, na sua estante, né? Ó, esquecemos de fazer um pedacinho dela. Que é maravilhosa. Vamos fazer um pedacinho dela aqui. Vai fazer um pedacinho dela daqui a pouco. Nesse DVD a gente trouxe uma do Teatro Mágico, cara. O pessoal sertanejo, assim, não conhece, mas... É linda, é lindo o Teatro Mágico. O nome dela, como que é o nome dela mesmo? É, Anjo Mais Velho, uma música linda que trouxemos pra esse repertório. Tem uma música chamada de Son Notalo, que a turma tá gostando também. Você quer tocar um pedacinho do Son Notalo? Isso aqui já é do DVD novo. É massa essa aí. Vamos lá. Puxa lá. Nosso jantar está frio na mesa O nosso vinho já tá esquentando E eu rendado com a minha tristeza Te esperando As poucas roupas que ficou no armário No filme que a gente louco pra assistir Só um cenário de um casal brigado E eu tô aqui Te esperando pra eu tentar te reconquistar Um gole eu vou bebendo até você voltar As horas vão passando E nada de você aparecer O som quer ambiente Já tá no talo Vai mais um copo, outro cigarro O vizinho do lado Chamou o delegado Ele quer me prender O som quer ambiente Já tá no talo Vai mais um copo, outro cigarro Eu vou tá perdido, meu Deus Se essa mulher não aparecer Eu vou pra prisão por causa de você Por causa de você O que eu gosto muito desse DVD é a Carro 93 também Carro 93, sai aí Por quê? Resolvi desabafar Pois não deu pra segurar O que estava entalado na garganta Apostei no seu amor Indiquei a minha vida Eu fiz planos e você foi egoista Eu não heredia um sofrimento grande assim Mas não vou compartilhar Enxador tudo dá pra mim Nem o sangue pra te dar O bom e do melhor O terreno que eu comprei Pra construir o nosso lar Seu carro era noventa e três Eu tirei o do ano Nossa casa ficou pronta E você foi morar com o trufo Eu pedi o paparaparo Bebendo torneira Tô bebendo de torneira, foi de trabalho também, né? Participação do Bruno Barreto Que os meninos fazem parte do nosso escritório também Música muito boa Também a cara deles, né? Simbora? Música Hoje o esquema tá marcado com a pinga Ela é minha amiga, eu não posso falhar Arrumei um lugarzinho ajeitar pra nós dois Você não sabe onde é, eu vou te mostrar É no boteco que eu vou parar Me tive então na Jukebox E fiz a seleção da chonara Dos R.V. e os maldão do Tião Sai louca, chueira Tô bebendo aí de torneira Hoje o pé é ser boteco Sai plantando uma alaneira Vim então na Jukebox E fiz a seleção da chonara Dos R.V. e os maldão do Tião Sai louca, chueira Tô bebendo aí de torneira Hoje o pé é ser boteco Sai plantando uma alaneira Vim então na Jukebox E fiz a seleção da chonara Dos R.V. e os maldão do Tião Sai louca, chueira Tô bebendo aí de torneira Hoje o pé é ser boteco Sai plantando uma alaneira Vim então na Jukebox E fiz a seleção da chonara Dos R.V. e os maldão do Tião Sai louca, chueira Tô bebendo aí de torneira Hoje o pé é ser boteco Sai plantando uma alaneira A gente tinha citado lá, acabou que não fez É na sua estante, faz um pedaço dela aí Que vocês gostam de fazer ela Falei que hoje aqui o negócio é música pra carai Entra aí Te vejo errando, isso não é pecado Exceto quando faz outra pessoa sangrar Eu te vejo sonhando E isso dá medo Perdido num mundo que não dá pra entrar Você está saindo da minha vida E parece que vai demorar Se não souber voltar ao menos mande notícias Você acha que eu sou louco Mas tudo vai se encaixar Tô aproveitando cada segundo Antes que isso aqui Vire uma tragédia E não adianta nem me procurar Em outros timbres, outros risos Eu estava aqui o tempo todo E só você não viu E não adianta nem me procurar Em outros timbres, outros risos Eu estava aqui o tempo todo E só você não viu Só por hoje não quero mais te ver Só por hoje não vou tomar minha dose de você Eu cansei de chorar Feridas que não se fecham, não se curam E essa estilência uma hora vai passar Massa demais Você falou que o próximo trabalho vai ser com Blaine Mas já tem ideia se vai ser CD, DVD O que está sendo planejado para o futuro do Conrado e Alexandre? Não planejamos nada ainda, rapaz Estamos começando a pensar Começando a conversar ainda sobre isso aí Ainda não conseguimos falar nada Daqui a uma semana a gente vai começar a decidir o repertório Não sabemos se vai ser um CD ou se vai ser um DVD Mas já estamos fechando já Inclusive os compositores que quiserem mandar moda para a gente Fica à vontade É isso aí Eu quero agradecer O Costela daqui umas 5 horas vai ficar pronto Você sabe que você merece, né Marcão? Eu queria fazer Mas os caras marcam Não digam eu ter que ir embora Eu já pedi para embalar no correio E mandar para mim na hora de ficar pronto De jatim De jatim para chegar quente ainda Mas eu quero agradecer mesmo Nessa conversa A gente já tinha gravado uma antes Hoje a gente gravou mais à vontade Cantando moda como vocês puderam ver aí Cantando praticamente todas As que a galera mais gosta As que a galera mais gosta Ainda vai fechar com alguma aqui Agradecer o respeito sempre O apoio do Blog Nerd Falar que vocês sempre podem contar comigo Que vocês precisarem Se quiser deixar alguma consideração Para a galera que está assistindo Fique à vontade A gente agradece Somos fãs do Blog Nerd Eu quase todo dia entro no Blog Nerd Para ir lá para ver as novidades Gosto muito do seu trabalho Da maneira com que você coloca as coisas lá Muito feliz Mais uma entrevista de muitas Se Deus quiser Se Deus quiser né Marcão, queria agradecer você Pelo seu trabalho maravilhoso que você faz Quando a gente está no começo Quando a gente está começando A gente procura se inspirar em algumas pessoas Então assim Quando a gente está precisando de alguma palavra A gente precisa ver entrevistas Entendeu? Então assim Entrevista de artista Ajuda muito Eu As entrevistas do Jorge Eu acho o Jorge um cara muito sábio Eu gostava demais de assistir assim Eu gosto até hoje Eu assisto as entrevistas do Jorge assim Ele traz uma palavra assim Muito As vezes você está procurando ali um caminho No mercado e tal Eu acho muito legal isso Para a galera que está começando né Saber É A gente acaba que não convive muito com os Os grandes nomes Então a gente tem a curiosidade de saber como que é E acaba sendo né As entrevistas Acaba sendo um jeito de saber né Porque modéstia a parte no Blog Inês Eu gosto de pegar o máximo de assunto possível Justamente para ter As suas perguntas em outro lugar Ninguém faria Um acervo ali que ninguém vai achar em nenhum outro canto né Muito legal Então assim por isso que eu gosto de fazer mesmo assim Graças a Deus sempre com grandes entrevistas Mais uma hoje com o Rádio Alexandre Fechar com a moda então Simbora Qual grau vai que eu tocar? Cubanita Cubanita me lembro bem que foi paixão à primeira vista Você era dentre todas a mais bonita Admito Admita que quando você me viu Sentiu coisa parecida Olhou com aqueles olhos de bandida E fez amor E fez amor como bailarina Me beijou e me enlouqueceu Aí chorou Aí chorou feito uma menina Quando amanheceu Senhorita você fugiu daquela ilha socialista Algum barbudante deu visto de turista Mas assim que chegou aqui Mas assim que chegou aqui Caiu na farra capitalista Andava de limbozine com motorista Irmanita Irmanita Sabemos bem Foi tão bom quanto tinha sido Nós seguimos Nós seguimos os nossos caminhos Por que nos convém Reconheço bem que você me avisou Da sua veia de artista Sumiu, se evaporou e não deixou pista De repente vem gente Diz que te viu casada com a economista O outro te viu pelada numa revista Urbanita Urbanita Onde estiver E a Bicerdão E Nova Guiné Será sempre Não só para mim Uma linda mulher Urbanita linda Que queiro Que diga louquinha Que queiro Será Vida É Nossa Senhorita Que queiro Que queiro Que queiro Que joelho Que joelho de alguém que você esteja entrevistando eu acho que você tinha que entrevistar o Amir Sater pra gente aprender um pouquinho mais eu também acho que adivinha tem que achar o Amir, vamos ver se você consegue é só ser lá no meio do Pantanal, lá sem rastrear mas já conseguiu o Renato Teixeira já tem um, aos poucos eu vou chegando lá se Deus quiser em breve vai rolar mas obrigado gente, Conrado Elexão valeu gente